Oi gente, tudo bem? Isso aqui é hoje pra mais um vídeo neste canal. Hoje pessoal, tô aqui pra mais um vídeo de dicas de GIFs pros stores. Só que dessa vez, pessoal, eu vim trazer aqui pra vocês GIFs funcionais. GIFs que vão te ajudar na hora de você editar os seus stores, deixar os seus stores mais criativos, deixar os seus stores aí mais atrativos, né, pras pessoas que te seguem. Vamos ver pra vocês como fazer aqueles stores de café, que aí fica o café pingando, só usando os GIFs. E também vou mostrar aqui como colocar, gente, o GIF em volta daquele ícone de reação dos stores. Eu te deu além desses, vou mostrar outros mais aqui, alguns GIFs bem legais, bem úteis, e que eu tenho certeza que vocês vão gostar de saber e de conhecer esses GIFs. E antes de eu mostrar, pessoal, já não esquece aí de se inscrever no canal. Toda semana eu tô trazendo um vídeo aqui pra vocês com dicas muito boas, que eu tenho certeza que vão te ajudar. Me segue lá no meu Insta e vamos aí pros GIFs de hoje. O primeiro que eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal, é como colocar esse GIF de café aqui, ó, pingando na tela. Eu já mostrei em um vídeo, só que mudou o nome, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês como ter esse efeito usando o GIF. Então é só a gente entrar aqui nas opções de GIF. E aqui a gente vai pesquisar, gente, por Sá Explica Cafézinho, com M no final. Assim, como vocês estão vendo aí na tela. E aí vai aparecer algumas opções. Aqui eu gosto de usar essas aqui pingando, tá? Então é só clicar aqui e depois é só abrir esse GIF aí na sua xícara de café, que já vai ficar com esse efeito aí de pingando usando apenas o GIF. Nessa próxima opção de GIF, gente, eu vou mostrar pra vocês como pesquisar GIFs pra colocar em volta desse botão de reação aqui dos stores. Então primeiro a gente vai colocar, gente, essa reação aqui, né, que já tem aqui nos stores. Você escolhe o emoji que você quer, vem aqui em concluir e posiciona na tela. E aí pra você achar esse GIF que fica em volta, pedindo pro pessoal reagir, vem aqui nas opções de GIF. Aí tem duas opções. Tem essa daqui, ó, Estude, Estúdio, Uri. E aqui, ó, vai ter várias opções. Essas daqui de cima tem na opção preta também. Aí é só você clicar aqui. E aí você abre, gente, esse GIF aqui, ó, em cima desse botão de reação, ó. E aí já fica com esse efeito. E também tem a outra opção pra vocês procurarem. Vocês vêm aqui nos GIFs e aqui você vai pesquisar por reagir, assim. Que aí vai aparecer também algumas opções, ó. Tem na cor preta, tem aqui abaixo outras opções também. E aí tá escrito outras coisas, tá? Esse aqui não tá escrito reagir, esse também. Tem alguns que estão escritos outras coisas. Aí você escolhe qual que você quer. Vou colocar o preto agora pra vocês verem, ó. Tirar esse daqui, do branco. E aí é só você abrir o GIF, né, e colocar em volta desse GIF aqui, desse botão de reação aqui dos Stories. Então fica assim. Como vocês viram aí, é bem fácil de achar e fica bem legal, né? Fica assim, bem visível pro pessoal clicar e reagir a esses Stories. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês como encontrar esses GIFs de likes. Que são likes bem bonitos e bem legais pra vocês colocarem nos Stories de vocês. Então é só entrar aqui nas opções de GIFs e procurar aqui, gente, por efeito brew like. Que aqui, gente, vai ter várias opções de likes bem bonitas e bem legais pra gente colocar nos Stories. Ó, e eu amo usar esses GIFs. Acho que dá todo um diferencial nos Stories. E é só pesquisar por efeito brew like que vocês vão encontrar. Aí você abre aqui o GIF e posiciona aí na sua imagem, né, no seu Stories. Que fica muito legal, gente. Esse efeito aqui de like animado nos Stories. E o último, gente, mas não menos importante, é GIFs funcionais. Vou mostrar pra vocês como pesquisar e encontrar as opções de GIFs, ó. Tem essa aqui de lembrete, tem notificação do WhatsApp, notificação do Instagram, celular. E esse ícone também de localização e vários outros legais, gente. São GIFs funcionais que eu amo. Vocês vão vir aqui nos GIFs e vão procurar aqui, gente, por Cantelli. Assim, ó, com dois L. E esse criador aqui, pessoal, ele cria muitos GIFs funcionais. GIFs que são muito bons pra você ter nos seus Stories. Tem várias opções de like, tem, ó, notificação. Tem esse aqui também pra você colocar em volta daquele botão de reagir dos Stories, ó, lembrete. Tem várias opções legais, gente. Inclusive, também tem, ó, de café, tá? Esse aqui tem vários estilos legais. E, com certeza, esse aqui vale muito a pena você marcar aí. E sempre que você quiser decorar os seus Stories, procurar aí por Cantelli, porque tem vários GIFs muito bons. E aí, gente, o que vocês acharam no vídeo? Comenta aqui abaixo, tá? Se você gostou, se foi útil pra você, já deixa bastante like. E se você usar algum desses GIFs lá nos seus Stories, me marca lá no Instagram, meu Instagram é ValkyriaBrito10, que eu vou amar ver que vocês estão usando as dicas aqui do canal. Vou ficando por aqui, gente. Um super beijo e, como sempre, né, até o próximo vídeo. Tchau!